o alvo e salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo localizações diário do evento dos traficantes ganvan e baú do naufrágio para data de hoje dia 3 de agosto mano tô trazendo aqui a primeira galera hoje vou começar o vídeo um pouco diferente já vou começar aqui mostrando a ganvan primeiro e depois os três traficantes e por último baú beleza então já deixa aquele likezão para fortalecer tamo junto é nós lembrando que hoje mudou as armas da ganvan por isso que eu tô começando aqui primeiro a ganvan de hoje galera tá aqui em palito tá aqui na palito um palito bem tá vou tá abrindo aqui o mapa eu vou estar mostrando para vocês o ponto de referência para você chegar é essa loja aqui tá é a discount store número 5 a loja de roupa que número 5 aqui de palito beleza só você chegar aqui nessa loja você chegando aqui já vai spawnar o íconezinho aqui da ganvan caso você tenta e não apareça mano troca de sessão e vai de novo beleza vamos chegar lá onde é que ela tá aqui ó ela tá bem ali deixa eu pegar aqui meu carro aqui uma rapidão ela tá bem ali ó passando aqui por essa loja tá aqui o banco de palito o banco de palito tá aqui próximo também você vem aqui ó vira aqui tá ela vai tá aqui nesse estacionamento aqui você vai ter que entrar aqui nesse estacionamento aqui ó ele não é bem estacionamento né tá escrito no parque e aqui está a ganvan de hoje galera tá aqui só você chegar e vamos ver aqui as armas que tem para hoje aqui no GTA online na ganvan beleza vamos ver aqui as armas que tem a gente tem machado de guerra destruidora de lares que aquele canhão elétrico né tem aqui a carabina de serviço pistola calibre ponto 50 mano voltou aqui tá submetralhadora de combate submetralhadora tá e a minigun então o que a gente tem que de diferente é para essa semana a gente tem a minigun e a destruidora de lares que está aqui com desconto desconto beleza então aqui ela tá bem mais desconto e mais desconto do que você comprando ela lá direto na na loja de armas chegando já aqui no primeiro traficante ele está localizado aqui próximo ao mar alamo tá você vai ter que entrar aqui nesse local já vou tá abrindo aqui no mapa mostrando você vai ter que descer aqui é próximo a esse filho aqui que você vai tá encontrando ele aqui ó do lado aqui dessa cabaninha já apareceu diversas vezes ele aqui nesse local é esse carinha que tá bem aqui aqui vou tá abrindo aqui o mapa e mostrando a localização dele certinho aqui para vocês esse aí é humano tá é só você chegar aqui ó maralão aqui na parte de cima né vindo de lá de paleta você vem para cá chegando aqui você vai tá encontrando aí o primeiro traficante beleza que é esse cara que tá aqui ó e aqui vai ser o segundo beleza então vamos teletransportar para lá já para eu tá mostrando para vocês oi para não chegamos e ele vai estar aqui atrás dessa loja aqui beleza só você chegar aqui vir aqui ó você passa aqui por trás desse posto de gasolina pode ser por ali pelo nosso sumiu o carro do nada mano credo você vai descer aqui e aqui vai tá o segundo traficante aqui ó beleza esse aqui é o segundo traficante da data de hoje aqui no GTA online beleza além desse traficante agora vamos ver aqui para acontecer lembrando galera aqui ali ó é onde está Paula a Sandy Kings coloridas né caso você ainda não tem a Sandy King colorida só você assistir tem vários vídeos aqui mostrar como é que você pega Sandy King do azul e amarelo aqui beleza e agora aqui o terceiro vem aqui tá você vai teletransportar aqui para essa Subama tá que essa loja de roupa aqui chegamos aqui ele vai estar nesse estacionamento aqui aqui da frente tá você vem por aqui você pode entrar por esse lado aqui dessa loja ou pode também vir aqui por ele por esse outro lado que eu acho mais prático dependendo aí se você tiver de carro de moto mas você entrar por aqui vai dar mais facilmente aqui de frente com ele beleza essa mulher que tá aqui essa aqui é a terceira traficante para data de hoje beleza então aqui ó essa esse aí nem pensei aqui não é a primeira vez que eu vejo pode tá pagando bem para caramba aqui nos produtos beleza então essa aí é a terceira traficante última traficante vamos recapitular galerinha rapidinho já deixa aquele likezão aí olha começando com a ganvan que vai estar aqui próximo a essa loja aqui você vem para essa loja que vai estar spawnando aí no seu mapa ela o primeiro traficante já vai tá aqui tá no Marálamo o segundo traficante vai estar aqui próximo a essa oficina que essa mecânica e essa loja de desconto aqui e o terceiro traficante vai estar aqui onde a gente já está agora que é bem aqui tá aqui ó próximo a desconto história a suburbia número 3 beleza chegando aqui você também consegue é spawnar ele aqui vai aparecer no seu mapa e agora galera vamos então para localização do baú do naufrágio lembrando que são três baús do naufrágio pra você tá pegando aí o traje da fronteira ou simplesmente tá coletando 25 mil dólares beleza o traje da fronteira de hoje mano o traje não baú da fronteira de hoje ele vai tá aqui próximo aqui a arena o ar tá então a arena só você chegar aqui também nessas três pontinhas aqui essas três pontos você chegando aqui você já vai tá localizando aí já vou teleportar para lá vou direto um sem carro aqui ó ó chegando aqui já apareceu essa localização aqui uma vez tá só você descer aqui ó você chegando aqui você já começa a escutar já o barulho já do do barco tá aqui embaixo e esse aqui é o bol do naufrágio de hoje beleza só você vir aqui ó coletar ele e você ganha aí 25 mil dólares e se for o sétimo bol da semana que você tá coletando consecutivamente você desbloqueia o traje da frente da fronteira Beleza então já deixa aquele lá que são e como de prática não vou passar aqui para vocês aqui uma certezinho de como vocês pegar aí aquele carro que eu falei tá que é o carro aqui em cima tá caso você chegou aqui ó nessa dessa oficina aqui e você queira pegar aí a Sandy King colorida tá ela vai spawnar aqui nesse estacionamento basta você vir aqui pegar qualquer carro que tiver por aqui aqui pegar aqui um carro aqui ó pode ser carro de NPC você só tem que obedecer aqui mano a questão do horário tá até as 17 horas não dá de você fazer depois das 17 horas eu vou pegar aqui um carro qualquer vou pegar aqui carro de NPC você pega o carro de NPC vem por aqui você tem que vir por aqui por essa ruazinha tá vocês vão ver como é fácil que vai spawnar esse carro se você tiver dentro do horário tá se a hora desse horário não dá ó você vem por aqui vir aqui ó chegou aqui nessas duas árvores aqui você faz a volta Beleza mas a volta aqui ó e vai descendo aqui devagarzinho tá vem aqui até esse arbusto passo ainda não espalhou nada lá você vem eu cheguei esse arbusto você tira aqui para fora lá e já spawnou lá a azul beleza às vezes vem uma amarela e às vezes vem azul tá é a azul é a que vale mais tá ó deixa eu mostrar aqui aqui para vocês tanto faz para vocês venderem como para vocês guardar também na garagem que essa aqui você guarda na garagem então a partir das 9 horas da manhã até as 15 até 17 horas no jogo você consegue spawnar essa picape aqui ou amarela tá vou mostrar aqui o preço dela para vocês só para vocês verem como que ela vale uma graninha boa ó você entra aqui na loja você já spawnou ali você já você pode convender ela aqui ó só consertar a primeira para aparecer o preço total dela aqui o valor dela 18.495 essa picape aqui galera ela só perde para 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 picape lá tá esqueci o nome da picape mano a picape da mulher lá do do cassino tá que ela é mais cara aquela cromada a cromada vale mais que ela mas de todos os carros que você vende no jogo esse aqui é o carro mais caro que tem para que você vai spawnar amarelo né também a mesma coisa você vem por aqui estando no horário chego aqui na árvore a árvore dupla você vira faz a volta não precisa vir correndo vem na manhã tá lá não estou no nada ainda dependendo do horário ela espalda bem mais fácil para um outro azul às vezes a espalda amarela ali também tá queria que o nosso amarelo para mostrar para vocês aí beleza então esses esses aqui são os carros raros aí do jogo né que só as pauna desse jeito tá então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido deixa o like aí para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui